Reginaldo Ferreira de Souza, 38 anos, apelido da Roça. Integrante da torcida organizada Força Jovem do Goiás desde a adolescência. Estava como presidente interino da FJG. Sempre foi um linha de frente, como dizem no linguajar do meio. Um ex-membro da torcida detalhou exclusivamente a nossa reportagem, sem se identificar. O da Roça era um cara que não arregava pra nada, né? Ele gostava de brigar, estava ali em linha de frente e tal. Então os caras mexiam com ele ali atrás, os caras falavam que ia matar ele, ele já foi atrás pra conferir se era verdade, se não era. Então ele era um cara que tinha muita atitude. E esses caras geralmente, né, sempre ali, ó, infelizmente ali, é os que vai de exemplo ali. Domingo, 29 de setembro de 2024, aqui em Senador Canedo. Tinha uma cavalgada que não estava autorizada pela, né, pela Secretaria de Meio Ambiente aqui da cidade. Daí no domingo, à tarde, o pessoal se reuniu mais pra cima, ali perto da região central de Senador Canedo. E aí a Guarda Civil, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, foi lá, Guarda Civil aqui de Senador Canedo, e dispersou o pessoal, falou, ó, não tá marcada, então não rola, não dá pra acontecer. Nisso o pessoal se dispersou. E aí, por volta de 5 e meia, o pessoal da Guarda Civil aqui em Senador Canedo recebeu a informação de que eles estariam aqui no espaço da antiga estação ferroviária. Nesse caminho aí, até o local da estação Cultura, foi informado através do 153, que um indivíduo teria sido alvejado por disparos de arma de fogo no local. Cerca de dois minutos após esses disparos, a viatura chegou no local, a vítima já estava ali no chão, ali, já provavelmente sem vida. De imediato, com algumas informações colhidas, a Guarda Municipal, juntamente com algumas viaturas da Polícia Militar, que posteriormente chegou também, saiu em patrulhamento pra ver se conseguia ali lograr êxito, capturar esses autores em sistema de flagrante, porém não foi possível. O Reginaldo, 38 anos, conhecido como da Roça, integrante da torcida organizada Força Jovem do Goiás, FJG. Inclusive, ele estava como presidente interino da torcida, já que o cargo estava vago por conta de eleição. Ele estava aqui quando duas motos, não sabe-se ainda quantas pessoas estavam em cada moto, se nas duas tinha ali condutor e garupa, ou se só em uma delas. Duas, Titã 150, uma prata e a outra azul. A prata seria a que ficava dando ali cobertura. A azul seria a moto onde estariam os executores. O Reginaldo, o da Roça, estava aqui, junto com a turma de costas, inclusive, quando a moto azul se aproxima, e exatamente nesse ponto aqui, onde inclusive está a fita zebrada, ele é atingido. Vários disparos, pelo menos cinco, aqui na região do dorso. Ele cai e o pessoal na moto vai embora. Minutos depois, coisa de três, cinco minutos depois, a Guarda Civil aqui de Senador Canedo já encosta. Polícia Militar acionada também. Eles, de posse dessas informações, começam a diligenciar aqui na região. Porém, eles conseguiram se evadir e fugiram. Iniciou-se a investigação, que nesse momento está a cargo do G.I.H., do Grupo de Investigação de Homicídios, aqui em Senador Canedo. Não se sabe ainda se essa morte tem a ver com a disputa entre torcidas organizadas. Porém, tem uma história que corre de que ele teria participado de uma briga, coisa de um mês atrás, onde ele teria agredido uma pessoa que seria faccionada, pertenceria a uma facção criminosa. Se tem a informação de que três pessoas foram identificadas e qualificadas pela investigação policial e que podem ser presas a qualquer momento. E aí, mais uma informação. Várias informações vão montando esse quebra-cabeça. Na ocorrência policial, o Reginaldo, aqui, momentos antes de ser morto, teria separado uma briga. Essas pessoas que estariam nessa briga teriam saído daqui, ali com raiva, pela separação, por não ter deixado rolar a briga. E elas seriam as suspeitas de vir aqui e matar o Reginaldo. A polícia civil informou em nota que o caso envolvendo a morte de um líder de torcida organizada ocorrida em Senador Canedo é investigada pela DEIC, por meio do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor. E, por sua natureza, segue sob sigilo. A torcida Esquadrão Vila Novense, por meio de nota divulgada nas redes sociais, lamentou a morte precoce de Reginaldo. Disseram ainda que diferenças estão resumidas em ideologias de torcidas. Nada além disso. Em setembro de 2014, Evandro, ex-presidente da torcida, foi morto a tiros. Quando saía de casa, ia para o trabalho. As pessoas chegaram num carro e o balearam. O carro foi abandonado na época. A morte dele é tida como um acerto de contas, já que Evandro teria sido apontado como mandante do assassinato de um rapaz ligado à torcida Esquadrão Vila Novense. Do Vila Nova, esse rapaz estaria namorando, tendo um relacionamento com a filha do Evandro, e ele teria encomendado a morte. Porém, ninguém foi a júri popular por falta de provas. Três anos depois, Evandro foi morto. E agora, dez anos depois, não se sabe ainda se tem relação com a disputa entre torcidas organizadas, mais um, no caso o presidente interino da Força Jovem, é morto aqui em Senador Canedo. Retrato dessa disputa, desta guerra entre as torcidas organizadas. O depoimento de quem já esteve dentro desse universo de guerra entre torcidas. Eu perdi, cara, amigos, primos, parentes. Hoje em dia eu ainda vou no estádio ainda, né, de vez em quando, assim, muito de vez em quando mesmo. E meu coração corta, cara, quando eu vejo essa molecada nova sabendo para jogo e tomar os mesmos rumos que eu tomei, que outros tomaram, expor num caminho até meio que sem volta, tá ligado? Tudo de ruim que eu aprendi na minha vida foi no meio de torcida organizada.